DJ Breno, WS Produções Quando eu chorar, vai ser pra dizer que amo você Meu bem, te quero, te amo E não há nada pra comparar Nem discordar do meu amor por você Meu bem, te quero, te amo E não há nada pra comparar Nem discordar do meu amor por você Quando o sol nascer, teu sorriso vai em mim Amanecer e eu sei que vou sonhar E se eu chorar, vai ser pra dizer que amo você Meu bem, te quero, te amo E não há nada pra comparar Nem discordar do meu amor por você Meu bem, seus olhos castanhos E não há nada pra me ouvir rolar Que feliz fiquei ao te ver chorar Meu bem, te amo tanto Vou estar ao teu lado Quero ser mais do que sua namorada Amor suave Um amor igual ao seu Equipe Super Mix Meu bem, meu bem, te quero, te amo E não há nada pra comparar Nem discordar do meu amor por você Meu bem, seus olhos castanhos Uma lágrima eu vi rolar Infeliz fiquei ao te ver chorar Meu bem, te amo tanto Vou estar ao teu lado Quero ser mais do que sua namorada